Fala meus amigos do canal Bruno Palma, Hidroponia, tudo bem com vocês? Pessoal, seguinte, hoje trazendo um vídeo bem bacana aqui pra vocês, que é o vídeo do nosso amigo Giovanni, que é de Gijoca, de Jericoacoara, Ceará. E o Giovanni, pessoal, fez um vídeo pra enviar aqui pra gente, pra gente colocar aqui no nosso quadro. E o Giovanni tem uma horta muito bacana, é a primeira produção do Giovanni, e assim, as plantas dele já estão muito bonitas, com certeza o Giovanni vai ter aí muito sucesso na hidroponia. Então, obrigado Giovanni por participar aí com a gente, por mandar aí um vídeo da sua horta. Parabéns aí pelos seus resultados, tá bom? E o Giovanni fez um vídeo bacana aí, pessoal, mostrando ali como que tá a horta dele, mostrando os detalhes, contando um pouquinho da experiência dele aí no cultivo hidropônico. Então vamos lá ver o vídeo do Giovanni. Bom dia, pessoal, é o seguinte, peço que vocês não reparem muito na bagunça, que nós estamos aqui na época do caju, e caem muito as folhas, sabe? Começa a cair as folhas do caju e suja muito. Tá dentro da minha estufa ainda tem folha de caju aí, né? Porque aqui é o seguinte, eu fiz a estufa desse jeito, aqui o meu pé direito, a parte mais baixa da estufa aqui, tá com 4 metros, certo? E a parte mais alta lá, do outro lado, ficou com 5 metros. Deixei uma queda de 1 metro, de uma ponta pra outra, certo? Eu até minto, desculpa. Lá tá com 4 metros a parte mais alta e aqui tá com 3,5. É isso mesmo, 3,5 aqui é a parte mais baixa, certo? Ali fica a minha caixa d'água, vem a instalação pra dentro. Eu tô fazendo ainda, terminando a estufa, ainda tem que fazer aqui a entradinha ainda, a cancela. Essa daqui é a minha primeira plantação, minha primeira experiência, né, como hidroponista. Essa bancada de cima está vazia, porque essa daqui desceu agora há poucos dias. Essas aqui foi uma sobrinha dessa daqui já. As plantas, graças a Deus aí, Deus tem abençoado, tem ficado bastante bonita, né? Tenho demais agradecer ao nosso amigo Jackson, que me ajudou demais, tem sido aí uma peça fundamental nessa minha luta diária aqui. Agradeço realmente primeiro a Deus, que é ele que nos dá aí o sustento, né? A vontade dele é que seja assim. Nosso amigo Bruno Palma também, né? Que através do seu canal aí tem ajudado a gente bastante, né? Peguei muita dica, muita informação, muita coisa com ele. Na verdade, eu comecei a hidroponia aqui onde eu moro por conta dos vídeos dele, né? Tem sido assim uma peça fundamental também aí na nossa hidroponia. Ainda hoje tiram bastante dúvida com o Bruno Palma. Queria agradecer a paciência dele que ele tem aí com a gente, né? De estar nos instruindo, nos indicando aí seus produtos bons também, de excelente qualidade. Está aqui essa qualidade aqui de alface. São produtos dele também. Eu me esqueci agora qual foi a marca da semente que eu comprei dele. Mas já eu lembro, eu passo para vocês. Aqui está a minha terceira bancada. Também já está com... Com algumas mudas. Vocês podem ver aí. Eu estou fazendo um círculo para me tirar 188 pés de alface por semana. A gente tira um pouquinho mais porque eu planto um pouco mais. Até como indicação aí do Bruno, indicação do Jax, que a gente plantasse um pouco mais. Porque tem algumas plantas que não desenvolvem bem. Tem outras que não germinam. Então, por indicação, eu planto a mais. Mas, assim, a taxa de germinação da semente peletizada é muito boa. Eu não tenho tido perda nenhuma. Então, sempre sobra. Vocês veem aqui que está essa bancada aqui. E ali no final, eu ainda coloquei outras para outra bancada, né? Mas é isso aí. Essa daqui, agora eu lembrei. Agora, essas alfaces aqui são jade. São as sementes jade. Indicação do Bruno também. Uma semente muito boa. Germina uma planta muito bonita. Estou muito satisfeito com o resultado dela. E essas plantas minhas aqui, eu vou ter que fazer a primeira colheita daqui a 14 dias ainda. Ainda falta 14 dias ainda para eu fazer a primeira colheita. Quer dizer, vão ficar umas plantas bonitas num porte grande. Eu tenho uma aqui que eu achei muito linda. Essa daqui foi que veio no kit ouro do Bruno. E vem um pacotinho ainda com 250 sementes. Você vê que ela é diferente das outras. Eu achei ela muito linda. Só não lembro o nome dela agora. Não sei se é Leia. Acho que é Leia essa daqui. Mas é isso aí, pessoal. Mostrar aqui o sistema para vocês rapidamente. O vídeo não ficar longo. Mas está aqui. Minha bancada é o seguinte. Eu ainda errei porque eu coloquei essas mangueirinhas amarelas. Eu tenho que revestir elas ainda para não criar a croxa de algas. Vocês estão vendo aqui, criou uma algazinha. Eu vou revestir ela. É porque eu não parei. É uma luta diária. Mas está lá a caixa. Vem o sistema para cá. Uma curva de raio longo. Aí aqui ela sobe com T. Aqui ela sobe com T. Aí eu jogo os bicos ejetores. Tanto para cima. Como para a parte de baixo. Todas as bancadas do mesmo jeito. As bancadas seguem em linha. São bancadas de oito canos com seis metros de comprimento. Está certo? O distanciamento. O tamanho da bancada aqui tem um metro e sessenta. Assim. Distanciamento de quatorze e meio aqui de um cano para o outro. Aí a parte de cima também. Para vocês vejam. Para vocês verem. Ficou bacana. Eu achei muito bacana para a minha primeira vez. Não tinha experiência nenhuma pegando tudo através do YouTube. Aí está aqui meus coletores. Coletou aqui. Fiz assim. Esse cano de cinquenta aqui. Esse corte aqui. Eu fiz. Ele com aquelas maquitas. Mesmo de cortar cerâmica. Empurrei o cano para dentro. Aí aqui eu tive uns vazamentos. Eu fiz o mesmo corte. Só que eu virei a boca um pouco mais para cima. Aí encaixei lá as reduções. Para o cano de cinquenta. E segue para a caixa d'água. Certo? Com um declive para descer para a caixa d'água. Coletou aqui. Tudo cortezinho. Eu fiz aqui na... No jeito cearense de semer. Essa daqui está dessa forma. Porque esse cano aqui. Eu tinha aproveitado ele. Eu abri ele no meio. Para fazer um serviço lá em casa. E para mim não perder. Eu apenas colei a tampa aqui. E colei aqui no final. A redução. E depois cobrir com papel alumínio. Que é para não pegar o sol. Estou tendo um vazamento aqui. Está molhadinho. Para você ver agora. Eu já vou ter que abrir aqui. Apesar de ser um trabalhinho. Qualquer coisa eu já mudo o cano. Para poder tirar esse vazamento. O meu berçário ficou aqui em cima. Tá? Deixa eu dar uma ajeitada na câmera. Pronto. O meu berçário ficou aqui em cima. Esse berçário aqui, gente. É temporário. Tá? Hoje mesmo. Eu já vou começar a fazer um novo berçário. posteriormente. Eu faço um outro vídeo para vocês aí. Porque aqui na minha frente aqui. Eu deixei aqui um espaço de 1,60m. Apesar de eu ter achado que ficou um pouco errado. Que era para me ter deixado para trás. Que tinha ficado melhor. Mas eu preferi. Eu achei melhor assim deixar para frente. Tá? Aqui eu vou fazer um berçário. Como tem 1,60m de largura. Eu vou fazer um berçáriozinho mesmo pequeno aqui. De 50, 60cm aqui. Com 3 canozinho. De 75 mesmo. Vou fazer com o cano de 75. Não é um berçário não. Desculpa. É maternidade. Vou descer o cano de 50 por baixo. Faço a emenda lá e jogo para a caixa d'água. E aqui o meu terreno, se vocês observarem, tem um declive. Então para mim aqui em cima ficou melhor. Tá? E é isso aí, moçada. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um abraço para todos aí. Uma boa semana. Que Deus abençoe a todos. Bom, e se você quiser participar com a gente. Se você quiser ter a sua horta hidropônica mostrada aqui no canal Bruno Palma Hidroponia. É bem simples. É só você fazer uma filmagem. Mostrando a sua horta. Contando as suas experiências. E mandar aqui para a gente. Aqui na descrição do vídeo. Vai ter todos os dados aí. Para você poder enviar o vídeo aqui para a gente. Tá bom? Então aguarde aí o seu vídeo. Um abraço e até mais.